GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Benilson Salles. Pra dançar. Essa é a pressão, essa é a pegada mais dançante. Joga na pressão. Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido 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 Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Renilson Salles Pra dançar É sucesso Vem na pressão Pode balançar Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Devo te dar os parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acalma Meu coração sossegou Ô bebezinho agora como é que eu tô Eu tô bebendo na mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependido Mas eu não te quero nem pra raparim Você quase acabou com a minha vida Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Te devo dar os parabéns Te devo dar os parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa, todo tempo se acalma Meu coração sossegou Ô bebezinho agora como é que eu tô Eu tô bebendo na mesa lotada de gata Eu tô bebendo na mesa lotada de gata E você sofrendo, chorando em casa Ligando, dizendo que tá arrependido Mas eu não te quero nem pra raparim Você quase acabou com a minha vida Pode ligar, bebê Liga que eu não vou atender Sucesso! De fuga! Penilson Salles É pra passar É a pegada mais segura, hein? Chama na questão Por que você foi minutinho Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um velho barreiro pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marca umas sete horas, mas são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Hoje eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Hoje eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi minutinho Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um velho barreiro pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marca umas sete horas, mas são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Hoje eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Hoje eu só saio do bar com você ou com a polícia Pensa que eu não vi, né? Pisa lá, pressão! Renilson Salles É pra dançar Essa é sucesso, hein? Essa é a pegada mais segura Vem no swing, papai! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha, cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Pode balançar Segue na pressão Esse é o swing que vai dançar A pegada mais segura Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha, cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha, cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E esse é mais um sucesso É pra tocar nos paredões É pra galera La vaquejada Curtir vim Curtir vim Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Tô na esperança Você não larga tudo Por favor Não dá Me desespero Eu vou me desespero Tô na esperança Tô na esperança Tô na esperança Eu vou te abenço Tô na esperança Tô naher Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibido de você ficar comigo Mas de repente você mudou, nunca mais me procurou Não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos, saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena dor Esse marrinho tá morrendo de saudade, amor Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibido de você ficar comigo Mas de repente você mudou, nunca mais me procurou Não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos, saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu tô Saudade da minha pequena dor Esse marrinho tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena dor Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Na minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem Eu só queria encontrar um beijo Eu só queria encontrar um beijo Tudo bem Mais uma vez Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Que pode balançar Que pode balançar Chama na pressão Tava na cara que era fake news 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 Tchau, tchau.